Oi Brasil, tô de volta e hoje eu queria falar dos contos novos que saíram sobre o universo de Harry Potter e Animais Fantásticos. Animais Fantásticos e Onde Habitam é o novo filme da franquia do Harry Potter, que se passa no mesmo universo, mas vai se passar muitos anos antes, os anos 20. E um outro grande diferencial é que esses filmes vão se passar na América do Norte, nos Estados Unidos, e não na Inglaterra, como os filmes do Harry Potter. A história vai ser sobre o Newt Scamander, que é o autor dos livros Animais Fantásticos e Onde Habitam, que o Harry usava lá em Hogwarts, e inclusive a gente tem esse livro. Peraí, eu tenho ele em casa, deixa eu mostrar pra vocês. Que é esse livro aqui, que a J.K. Rowling realmente escreveu o livro, foi parte de uma ação beneficente que ela fez, bem curtinho, como vocês podem ver. E aqui ele descreve esses animais mágicos, né, animais fantásticos. E o filme, que na verdade não vai ser só um, a J.K. Rowling já confirmou que serão três filmes, a história vai ser sobre o autor desses livros aqui, que era um bruxo que gostava de animais, e gostava de pesquisar e tudo mais. E ele foi catalogando os animais pra escrever nesse livro. Então, a gente vai acompanhar as aventuras dele, tudo, lá nos Estados Unidos. Tudo isso pra falar que saíram contos novos da J.K. Rowling sobre esse universo mágico aí de Harry Potter. São quatro contos que têm muito foco nos Estados Unidos, como a magia funcionou nos Estados Unidos, algumas diferenças com a Inglaterra e com os outros continentes também. Enfim, eu achei legal que seria fazer um vídeo meio que resumindo tudo que ela fala nesses contos, pra quem ficou com preguiça de ler, ou quem às vezes não entendeu alguma coisa, estou aqui para te ajudar. O primeiro conto, ela fala do século XIV até o século XVII, e logo de cara ela já explica uma coisa que a gente já sabia, porque já tinham saído nas promoções aí do filme novo do Animais Fantásticos, que nos Estados Unidos, o nome pras pessoas que não são bruxas não é trouxa, que é o nome usado nos livros e nos filmes do Harry Potter. Nesse caso, nos Estados Unidos, eles têm um nome diferente, que é Nomad, não mágico, que significa pessoa que não tem magia. E aqui nesses contos, ela já usa esse termo sempre que vai se referir a eles. Ela também fala que em cada país, os trouxas têm um nome diferente, mas ela não dá mais detalhes, gostaria de saber como que seria aqui no Brasil. Aí nesse primeiro conto, ela fala que as comunidades indígenas, que já viviam aqui nos países, na América do Norte, as comunidades indígenas da Europa, da África, as pessoas bruxas dessa comunidade, já sabiam da existência uma das outras. Muito antes dos nomads, né, os trouxas, descobrirem. Então, muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, os bruxos que aqui já moravam, já sabiam há muito tempo que existia outra galera em outros países, assim como na América do Norte. Achei engraçado que ela fala que os xamãs das tribos normalmente eram bruxos, e aí como eles tinham poder de cura e alguns poderes, eles viravam os xamãs das tribos. E ela também explica a origem dos animagos, que são aqueles bruxos que conseguem se transformar em animais, como a professora McGonagall. Eles vinham dessas tribos indígenas, e eles eram conhecidos como andarilhos de pele. E eles usavam esses poderes pra caçar pra sua tribo, ou pra fugir de alguma perseguição, de algum problema. Na América do Norte, não se usava varinha pra fazer magia.